O Fado nasceu um dia Quando o vento mal volia E o céu o mar prolongava Na morada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, de flores, frutas de oiro Vê-se, vê-se, terras de Espanha Ai, és o Portugal Olhar a sanguinho de choro Na boca de um marinheiro No frágil barco-voleiro Cantando a canção na morada Diz o pungir dos desejos O hábio a teinar de beijos Que vais ao ar e mais nada Que vais ao ar e mais nada Ai, adeus, adeus, Maria Guarda bem o teu sentido E aqui se faça uma jura Que eu te leve à sacristia Ai, adeus, que foi subindo Dá-me no ar de gordura Não era isso que embora outro dia Quando o vento nem bolia E o céu e o mar perguntava A coroa de outro voleiro Lava outro marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu bala De folhas, de flores, frutas e oi Vê-se, veste terras de Espanha E a areia de Portugal Ai, 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 seguem-nos todos E aí, ai, seguem-nos todos E aí, ai, seguem-nos todos O fado nasceu um dia Quando o vento mal volia E o céu e o mar perguntava Na morada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu bala De folhas, flores, frutas e oi Vê-se, veste terras de Espanha E a areia de Portugal Olhar ceguinho de choro Na boca de um marinheiro O frágil barco voleiro Cantando a canção na barra Diz o pungido dos desejos O hábio a teinar de beijos Que vejo o ar e me mais nada Que vejo o ar e me mais nada Ai, adeus, adeus, Maria Guarda bem o teu sentido E aqui se faço uma jura Que eu te leve à sacristia Oh, foi Deus que foi sorrindo Dá-me no mar de loucura Mareis que embora outro dia Quando o peste nem bolia E o céu e o mar perguntava A coroa de outro voleiro Que lava outro marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu val De folhas, de flores, frutas e oiro De folhas, de flores, frutas e oiro Vê-se, vês terras de Espanha 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 Obrigado.